Vamos para a parte 2 da nossa aula de envelopamento digital. Se você perdeu a parte 1, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora aqui a gente já vai colocar a arte, trazer o PNG para colocar nessa lataria com todas as propriedades de adesivo, seguindo ali fielmente todas as curvas do carro. Eu vou fazer de uma forma bem rápida aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês que tem que isolar algumas partes, se quiser fazer partes individuais. Certo? Vamos lá para a primeira parte aqui, que é posicionar o carro de lado. Você pode usar o atalho do teclado CTRL ALT, aí você tem o 1, CTRL ALT 1 é frente, CTRL ALT 2, CTRL ALT 3, CTRL ALT 4 e 5. 5 vai ser de topo aí. Eu vou posicionar aqui no CTRL ALT 4, que é essa visão lateral. É importante o carro estar com essa visão totalmente lateral. Certo? Vou posicionar um pouco mais para cá. Não vou rotacionar a câmera, só a panorâmica e fazer esse posicionamento. Essa é a primeira etapa, tá gente? Outra coisa que a gente vai fazer agora, só para ter mais precisão nesse envelopamento, é abrir aqui o menu câmera e vou mudar para a vista ortográfica. A gente está em perspectiva, a gente vai mudar para ortográfica. Não assusta, ele vai dar uma distorcida no carro, vai deixar meio um aspecto 2D, mas isso é extremamente importante, ok? O que a gente pode fazer agora também é vir aqui no menu câmera, lá no topo, câmera, e vou clicar no sinalzinho de mais e vou colocar uma câmera escrito lateral. Isso é importante, porque se eu mexer de alguma forma aqui, eu clico aqui na câmera lateral e ele volta para a mesma posição, certo? Agora é muito simples, a gente vai dar dois cliques aqui na lataria, ele vai abrir as propriedades do material, certo? Aqui, ele já está no modo Paint, que a gente pegou uma textura pronta, mas o que interessa para a gente é essa função aqui, labels, certo? Labels, não sei como é que pronuncia isso. Não hablo inglês, don't speak English, misturando um monte de coisa. Mas aqui você vai clicar em labels, certo? Ou labels, não sei como é que pronuncia isso. Clicou aqui, você vai clicar no sinalzinho de mais, adicionar textura, ok? Bem simples, gente, ó, estou fazendo devagar, com cautela, adicionar textura. Eu já tenho a arte pronta, não vou disponibilizar, né? Bom, eu vou pedir para o Maxwell, se ele deixar eu disponibilizar essa arte, vai estar aqui na descrição do vídeo, se ele não permitir, não vai estar, ok? Mas aí você pode pegar uma arte qualquer, até uma foto, você pode pegar um print da tela para poder fazer essa aula aqui tranquilamente. Você só precisa de uma imagem em PNG. Então, aqui eu vou escolher essa aqui, ó, lateral 1, e vou abrir. Muito cuidado agora, a gente não vai clicar em lugar nenhum, tá? Não clica em lugar nenhum, deixa o negócio do jeito que está, e a gente vai fazer algumas configurações. Nota que aqui na parte de baixo, ó, apareceu essa barra, bem do meu lado aqui, ó. Próximo passo aqui é clicar nessa opção aqui, ó, Translate, tá? Nessa barrinha aqui de baixo, ó, então vou clicar aqui, ó, Translate, tá? Desmarca essa opção aqui, ó, de posição, porque senão aonde você clicar, a textura vai ficar se modelando, vai dar ruim, tá? E agora a gente precisa achar o ponto, né, o eixo que essa textura precisa ser alinhada, certo? Vai ter casos que ela já vai ficar certinha de frente, é só aumentar, mas vai ter situações que não. Então, nesse caso, ó, a gente precisa alinhar ela nesse eixo vermelho, que é o eixo X. Então, vou clicar aqui no X, ela já ficou de frente, do jeito que eu preciso, ok? Aqui, ó, você tem outras opções, Y, Z, vai depender de como está o modelo que você escolheu. Nesse caso, está no X, vou afastar um pouquinho a câmera, certo? E vou reduzir aqui a textura, ó, sempre pegando nessas alças aqui do canto, ó. É só reduzir, certo? E para fazer a movimentação, usa essas setas aqui, ó, verde e azul. Vou pegar a seta azul, jogar um pouco para o lado, ó, um pouquinho para o lado aqui, e reduzir só mais um pouquinho e está tudo certo, ó. Beleza. Finalizado, eu vou clicar aqui no símbolozinho de ok, no verde, e já está feito o nosso envelopamento. Ó, já está bem fiel, que a gente precisava. Eu vou lá no menu câmera e vou voltar para a perspectiva, tá? Para a câmera ficar certinha de novo. Ó, já está aplicado 100%, 110%, né? Porque fica fantástico o resultado. Mas nota uma coisa. Quando eu apliquei aqui, ele vai levar essa textura, ó, espelhado para o outro lado. Ó, ele já vai espelhar, só que nesse caso, é... Ficou ruim, né? Teria que ser artes diferentes, porque a gente tem escrita. Se não fosse a escrita, daria até para deixar assim. Mas ele vai sempre espelhar essa arte para o outro lado. Tem opções aqui, ó, para você não repetir essa textura. Para ela ficar de um lado só. Ó, eu desmarquei, to side, e ele tirou do outro lado. Certo? Mas, é... Eu queria só mostrar para vocês essa forma aqui, tá? A forma mais simples de fazer. De repente eu quero só fazer um render lateral, eu não preciso ficar separando, desmembrando o carro para poder aplicar. Fiz aqui, já fica 100%. Vou fazer novamente agora, ó. Vou lá no menu câmera, voltar para a vista lateral. Vou dar dois cliques aqui na porta. Vou naquela função de labels, né? Ali, ó, labels. E agora eu vou clicar no sinal de mais, adicionar uma nova textura. Vamos pegar o logotipo e trazer para cá. Não apareceu nada, né? Se para você não apareceu nada, logo aqui abaixo, ó, da onde a gente carregou a textura, ó, tem essa opção aqui, ó, para movimentar a textura. Aí ele vai habilitar essa opção. Novamente, desmarca a posição, deixa habilitado aqui, ó, o translate, certo? Vamos alinhar isso no eixo X, ok? Se eu não tiver alinhado, né, tiver em outro eixo, bota aí no eixo X ou no eixo correspondente aí. E agora a gente faz a movimentação pelas setas, ó, azul e verde. Vamos dar uma reduzida no logotipo e posicionar aqui na porta. E já fica de prova aí para vocês, né? Tentem fazer essa textura por conta própria, sem olhar no vídeo, para ver se realmente vocês aprenderam. E aqui, ó, ele já aplicou. Provavelmente ele replicou do outro lado, né? Ele espelha. Mas para um render só assim, ó, já estaria 100%. Deixa eu habilitar de novo, desabilitar de novo aqui, ó. Mudar para perspectiva, né? Para a câmera ficar certinha. E aqui eu já conseguiria fazer um render top. Bom, estamos quase aí, chegando aos 10 minutos de aula. Eu vou ter que cortar de novo, ir para uma parte 3, para mostrar a parte de desmembrar as partes do carro, fazer uma aplicação mais avançada. Mas antes, aqui nessa aula ainda, eu vou ensinar vocês a exportar a imagem, fazer o render final, tá? O K-Shot, ele trabalha com o processamento de samples, né? Que são passadas. Então, a cada sample, ele vai limpando mais essa imagem. Nota que se eu não mexer aqui na viewport, ele vai limpando. Cada vez mais limpo. A gente precisa saber qual a quantidade necessária de passadas para ter um render final sem ruídos. E isso é exibido aqui, ó, nessa caixinha chamada Head's Up Display. Se você apertar o H, ela aparece aí para você, ok? Então, aqui nós temos aqui, ó, samples, 97, e ele vai subindo e vai limpando a imagem. Aqui, ó, ele está em 110 ali mais ou menos, eu já tenho uma imagem legal. Não tem muito ruído, quase imperceptível o ruído. Então, eu renderizaria essa imagem aí com 110, até 150, para ter uma segurança. Se você estiver em uma máquina mais lenta e quiser calcular de forma mais rápida, né? Essa quantidade de passadas, você pode habilitar isso aqui, ó. Render Region. Que ele vai pegar uma área pequena e vai calcular os samples daquela área específica. Se não estiver aparecendo para você, clica com o botão direito aqui no área vazia e habilita aqui o Region. Aqui, ó. Region. Meu inglês é maravilhoso. Vamos reduzir aqui essa caixa. Ó, e vamos colocar num ponto que gera muito ruído. Tipo ali dentro, ó. Gera muito ruído, ó. Na hora que eu soltar, eu já olho na caixinha ali, ó. Vai subir bem rápido agora. O renderiza muito rápido aqui, ó. Mas, ó, limpou. 150. 150, para mim, é o suficiente. Ok? Posso até aumentar um pouquinho mais para deixar um pouco mais lento, ó. 33. Ó, ainda tem um pouco de ruído. Talvez no vídeo não dá para perceber. Mas, beleza, ó. Agora, ó. Está bem limpo, ó. 140, 150. É a quantidade ideal aí de passadas para esse render que eu quero fazer. Vou desativar o Region aqui. Fazer um posicionamento de câmera. Ok? Não vamos mexer ainda com o Environment aqui. Nada disso. Vamos fazer com esse fundo cinza ou branco da forma que vocês deixaram. Tá? Vou deixar dessa forma mesmo. E agora a gente clica aqui embaixo, ó. Render. Vamos à configuração de render. Primeira coisa, o nome que vai ter essa foto. Vou deixar aula KS mesmo. Segunda coisa aqui, ó. Onde vai ser salva essa imagem. Isso é importante, tá? Vou colocar lá na aula de Envelopamento Keyshot. E aqui embaixo eu escolho o formato. É interessante, ó. Eu vou colocar em PNG. E você tem a opção de marcar isso aqui, ó. Incluir Alpha, que é a transparência. Se eu colocar em PNG e marcar essa caixinha, ele vai renderizar o carro com fundo transparente. É bem legal para você fazer algumas aplicações aí numa arte diferenciada. Mas, nesse caso, eu vou deixar em JPEG mesmo, tá? Eu quero que esse fundo seja exportado. A resolução, a gente tem alguns presets. Eu vou renderizar em Full HD 1920, 300 dpi. Ok. Essa primeira parte está certa. Vamos agora mudar para Options, opções do render. Eu vou renderizar com o processador. Então, vou colocar aqui, ó. CPU, certo? O processador. Número de passadas. Número de samples aqui. Tem várias opções. Eu uso a primeira. O máximo que ele vai chegar de passadas para concluir o render. E eu vou colocar aqui, ó. 150. Certo? Feito isso, é só clicar em Render. Ou eu posso clicar aqui, ó. Adicionar a playlist. Está bem na frente de vocês, né? Deixa eu arrastar um pouco para o lado. Ó. Adicionar a playlist aqui, ó. De renderização. E vou clicar em Render. Beleza. Para que serve essa playlist? Se eu quiser agora colocar uma outra posição aqui de câmera. Eu venho e adiciono novamente a essa playlist, ó. Render. Certo? E agora, quando eu for renderizar. Eu venho aqui na playlist. Eu tenho todas as opções aqui, ó. Até tem uma de ontem. Aqui eu vou até desmarcar. Vou deixar só essas duas que eu coloquei agora. E clico aqui, ó. Processar. Playlist. Certo? Quando eu fizer isso, ele vai fazer a renderização de todas as imagens. Eu não consigo gravar ele renderizando. Porque ele vai usar 100% do processador, né? E aí aqui o OBS, que é o software que eu gravo, vai começar a travar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo. Volto para mostrar o resultado. E aí a gente corta e vai para a parte 3. Que aí é a parte muito mais avançada. Então, bora lá renderizar e já volto com o resultado para vocês. E esse aí foi o resultado final do nosso render simples, tá? Isso aqui foi um render simples. Pode ver que não tem uma imagem de fundo nem nada. O foco dessa aula aqui, inicial aqui nessa parte 2, foi fazer só esse render básico para vocês entenderem a ferramenta, entender como funciona. E agora a gente vai para a parte 3, aonde sim eu vou ensinar um pouco mais avançado. A gente vai desmembrar esse carro, a gente vai aplicar textura independente em cada parte. E colocar toda a ambientação, mexer com a câmera, colocar desfoque de profundidade. E aí sim fazer o nosso render final de forma extremamente realista. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E comenta para mim se você está achando fácil ou difícil. Vamos lá para a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho